Certa vez alguém caído percebeu Que os outros eram outros Como eu Perceberam seu cansaço Mas distantes nos seus passos Se negaram a lhe oferecer a mão Mas no meio desses outros Houve alguém que Chegando perto logo ajudou Postratou seus machucados Deu carona em uns trocados E ainda com amor o hospedou Esse é o mundo de distantes próximos Essa gente tão igual a nós Está só porque passamos longe Mas Alguém tem que lhe dar o pão Alguém tem que mostrar-lhe a luz Alguém que ama igual Certa vez alguém caído percebeu Que os outros eram outros Como eu Perceberam seu cansaço Mas distantes nos seus passos Se negaram a lhe oferecer a mão Mas no meio desses outros Mas no meio desses outros Houve alguém que Chegando perto logo ajudou Postratou Postratou seus machucados Deu carona em uns trocados E ainda com amor o hospedou Esse é o mundo de distantes próximos Essa gente é tão igual a nós Está só porque passamos longe Demais Alguém tem que lhe dar o pão Alguém tem que mostrar-lhe a luz Alguém que ama igual Jesus Jesus